Vai de cabeça, Victory Bell! Ah, eu disse vai de cabeça, não na minha cabeça! Victory Bell, eu escolho você! Engraçado, por que será que o Victory Bell não me atacou dessa vez? Ah, você tá comendo nossos lucros, seu aspirador barrigudo e amarelo! Ah, desculpe, eu não quis me ofender, por favor, me solta! Isso, vamos lá, Victory Bell! Vai lá e lute, é bom! Quantas vezes eu tenho que te dizer que você está do nosso lado!